A inflorescência mal apontou ali embaixo, mas as folhas já estão com um colorido incrível. Gusmania sanguínea. Olha, eu acreditava que essa planta era da América Central, mas fui pesquisar e descobri que temos essa planta em território brasileiro. Infelizmente, uma espécie ameaçada pela perda do hábito. Foram encontrados alguns remanescentes dela na Mata Atlântica do Ceará. E, felizmente, uma planta muito fácil de ser encontrada no mercado brasileiro, nas lojas floriculturas, bromeliários. Então, vale a pena procurar e vale a pena ter em casa. Isso daqui está só começando, tá? Esse espetáculo está só começando. Ela solta umas florzinhas amarelas aqui no miolo e esse vermelho fica muito mais intenso do que ele já está.